Música Joga seus cabelos Me olha aqui, eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo Música Oi cara de boi Hoje eu vou fazer uma maquiagem digna de uma princesa A primeira coisa é preparar a pele, né? Água termal pra deixar ela bem hidratada E em primeiro lugar a sobrancelha Tô usando essa paleta Meet Might Sheemaker E tô pegando uma sombra marronzinha ali da cor da minha sobrancelha E aplicando ali, fazendo aquele contorno bem bonitinho Eu dei uma borrada, mas tudo bem Depois que eu terminei de preencher bem minha sobrancelha Vou contornar com o corretivo bem certinho Uh, momento de concentração Música Mas que coisa é essa na minha cabeça? Cadê minha coroa? O olho eu vou fazer usando essa paleta aqui da Ruby Rose Eu vou pegar um tom marrom terroso E vou fazer um esfumado bem forte Pra eu fazer esse esfumado bem forte Eu encosto meu pincel na área que eu quero cobrir E vou fazendo um movimento circular não muito grande Capricho na quantidade de pó no pincel Aproveitando que eu não fiz a minha pele ainda Então pode cair, não tem problema O importante é meu olho ficar bem pigmentado E agora, um cutting crease Porque eu acho que não tem nada mais princesa do que isso, né? Então eu marco bem ali No começo a gente acha um pouco difícil Mas na verdade é bem tranquilo Eu fiz essa maquiagem super rápido, acredita? Marquei, logo em seguida de ter marcado Eu passei uma sombra da cor do meu corretivo Só pra não borrar, não craquelar e nem nada E aí eu começo a fazer o canto externo Que é o esfumado marrom, assim, um pouquinho mais escuro Eu faço ele na diagonal E naquela linha entre a parte mais clara e a parte mais escura Eu passo glitter Porque glitter é tudo de bom Música Música Delineador, um delineador gatinho bem grandão Bem bonito Música E voltamos a cuidar da pele, né? Tô usando esse serum da Ruby Rose aqui Que é super hidratante E mais um pouquinho de hidratação E agora a base Base normal, eu gosto de misturar duas Pra dar o meu tom certinho E espalho, espalho, espalho Com bastante massa corrida Depois que eu espalho em tudo Corretivo embaixo do olho Pra tirar as olheiras Na testa pra iluminar No busto pra ficar mais iluminado também E aperto tudo com uma esponjinha Pra não ficar marca nenhuma de pincel Ai, ai Tá ficando tão bonito Música 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 Contorno Digno de uma princesa também Eu tô caprichando no contorno Quero minha pele fina Meu nariz fino Tudo fino Iluminador Muito também Caprichei Porque essa é uma maquiagem bem iluminada Pra combinar com o meu vestido Um batonzinho nude Só que um nude um pouquinho mais escuro Bem marcadinho E plalão Surgiam os cílios postiços aqui A fada jogou os cílios postiços no meu olho Máscara de cílios E a minha maquiagem está pronta Agora é o momento da coroa Mas antes eu vou prender o meu cabelo pra trás Pra fazer um leve penteado Só vou puxar ali Pra ficar aquela coisa camponesa Assim, sabe Com uma presilinha E coroa Ai, ai Acho que tá na hora de ir Eu vou prender o meu cabelo pra trás Eu vou prender o meu cabelo pra trás Aonde tu tava? Tava me arrumando Como assim? Faz 34 horas É o mínimo de uma princesa Eu, hein Ai, reclama de tudo Tava me陽 Ao tahu Tava me Legenda Adriana Zanotto